O Sr. Telespetador sabe o que é esta mala? Bom, se o Sr. Telespetador é assim uma pessoa já com muita idade, como eu, viu-a muitas vezes na bicicleta ou na motoreta dos ourifes. Era a mala do ourifes ambulante. Eu estou agora a falar-lhes na vila de febres. É exatamente isto que eu disse. Febres, febre, febre de o pulso bater depressa, febre de se estar doente. Eram as febres palustres, as cesões que punham a pessoa a tremer e que matavam. Ora bem, isto era a terra das febres. Isto explica-se porque aqui ainda hoje, ainda hoje perto, há uns grandes charcos onde haviam mosquitos. Os mosquitos estavam infectados e a ferroada do mosquito pegava as cesões. Era uma terra de maldição, desolação e morte. Parecia que aqui não havia lugar para viver. Mas havia, vieram homens muito ativos, arranjaram, olha, maletas como esta, puseram dentro umas pecinhas de ouro, correram todo o país de lés a lés. Hoje, 70% dos fabricantes de orivesaria instalados em Portugal são oriundos daqui, das febres. Mesmo agora aqui, há dezenas e dezenas de pessoas continuam agarrados às bancadas a trabalhar o ouro. Um ouro que aqui não nasce, se vão comprar lá fora, compram no Banco de Portugal ou compram, enfim, nos cambistas autorizados. Aqui trabalham-no e vendem-no. Eu acho que a terra fez muito bem que consagrou esta estátua ao Ourives Ambulante. É uma figura que todos se recordam, todos os que forem da minha idade, de ter visto pelas nossas aldeias. Lá está ele, com a balança, a pesar o ouro, a fazer o seu negócio. Esta história da terra das febres, que vivo de um ouro que não tem, é uma lição, uma lição que me impressiona. Não pode passar-se em febres sem fazer uma referência a um grande escritor que deixou a sua obra profundamente ligada a esta terra. Carlos de Oliveira, o escritor Carlos de Oliveira, nasceu em 1921, nasceu no Brasil. O pai era lá médico, mas veio com ele pequenino, com dois anos, aqui para a aldeia. Estou a falar, já viram aqui num lugar, uma casa muito bonita. Foi aqui que durante longos anos o pai do Carlos de Oliveira exerceu a medicina. Agora vou-lhes ler uma página do próprio escritor. Meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima, Nossa Senhora das Febres. Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma imigração espantosa. Natural, portanto, que tudo isto me tenha tocado, melhor, tatuado. O lado social e o outro, porque há o outro também, das minhas narrativas ou poemas publicados, nasceu desse ambiente quase lunar, habitado por homens. É realmente esta gândara que marca toda a obra de Carlos de Oliveira. Passar por aqui e não o recordar seria uma injustiça.